Quando surge família, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Aqui é Parmeira. Olha, eu quero começar falando sobre uma nota oficial que a Leila Pereira assinou através do departamento de comunicação, mas ela como presidente, claro, que deu o aval para uma nota oficial muito boa, muito esclarecedora. Olha, a gente tenta sempre elogiar quando tiver que elogiar e criticar quando tiver que criticar. E você comparar o departamento de marketing da gestão do Gagliotti, que muito me agradou a gestão financeira e administrativa de Gagliotti, mas o departamento de marketing e comunicação, que engloba a parte administrativa, vamos falar assim, não era boa. Não existe gestão perfeita, assim como não foi com Maurício Gagliotti, assim como não foi com Paulo Nobre, assim como não é com Leila Pereira. A gente pontua sempre as coisas boas e ruins. As boas para você enaltecer, ser grato, evoluir e as ruins para você melhorar, consertar. E ela, através dessa nota oficial, falou sobre o trabalho de excelência do departamento de marketing. Tem um tópico enorme aqui, eu vou deixar na descrição para vocês verem, quem não viu ainda essa nota. É importante sim, inclusive sobre a informação que o Palmeiras vai fazer em uma camisa especial para sócio avante. O problema é que, pelo que eu fiquei sabendo, essa camisa vai ser bem cara. Aí, cai por água. Mas a nota é muito boa até para tirar um pouquinho de crise nas vésperas de jogos importantíssimos que nós teremos esse mês. Só bucha esse mês e os caras querem ficar jogando praga aqui com a gente, né? Bom, também quero falar que Tite e César Sampaio estarão no Allianz Parque amanhã para ver o jogão entre Palmeiras e Atlético Mineiro, válido pelas quartas de final da Taça Libertadores da América. Para você, qual jogador do Palmeiras Tite e César Sampaio avaliam para levar a Copa do Mundo, tirando o Everton, o que já está praticamente certo? Será que o Danilo vai ganhar essa oportunidade? Será que o Rafael Veiga vai, enfim, voltar a ser cogitado na seleção? Ou será que o melhor jogador do futebol brasileiro hoje, Gustavo Scarpa, terá sua vaguinha lá na seleção brasileira? Deixe nos comentários aí, tá bom, rapaziada? Falando em bom comentário, se você ainda não conhece o aplicativo OneFootball, eu vou falar pra você. Quer assistir a Bundesliga em tempo real? De graça? Baixe o aplicativo, link na descrição. OneFootball você fica por dentro de todas as novidades em tempo real e também assiste alguns jogos de campeonatos europeus. Baixe agora mesmo, é totalmente gratuito, tá rapaziada? Uma ótima notícia aos torcedores palmeirenses. O Palmeiras, então, através de votação do Conselho, aprovou a redução de número de conselheiros vitalícios. Com 199 votos a favor, 10 contrários e 6 abstenções, foi aceita a proposta de queda para 130 vitalícios, com diminuição para 120 depois de dois anos. Com aumento de 152 para 180 no número de conselheiros eleitos pelos associados. Uma ótima notícia, política velha, a gente não quer mais saber. Temos que ter pessoas do bem, que trabalhem em pró da Sociedade Esportiva Palmeiras, mas que sejam atualizados. Não é porque o cara foi eleito ontem ou vai ser eleito daqui 5, 10 anos, que ele poderá ficar pra sempre naquele cargo. A mente muda, as ideias precisam se reciclar. Então, uma ótima notícia pra política da Sociedade Esportiva Palmeiras, que reflete, no final das contas, aqui no nosso futebol, que é o ponto focal, né? Agora, eu queria falar sobre Zico. O Zico fez uma crítica ao Palmeiras, incluiu até a FIFA e tomou invertida da torcida nas redes sociais. O Zico falou assim que é inadmissível a FIFA liberar o Palmeiras e o Atlético Paranaense jogar com o campus society, com grama sintética, artificial. Lembrando que a grama do Allianz Parque é a que mais se aproxima de um gramado original. Só que ele esqueceu de avaliar que o Palmeiras é o time visitante que mais pontuou, que mais venceu fora de casa. Fora de casa, onde a grama é normal e não é sintética. Hum, legal. Eu acho que ele esqueceu também que lá em Montevideo, na final da Libertadores, o Palmeiras venceu o Flamengo dele também em uma grama normal. Não era sintética. Pois é, é difícil às vezes você não colocar o clubismo à frente da sua opinião, da sua informação. Zico que foi um nome muito forte para o futebol brasileiro, não só para o Flamengo. O Zico é um ídolo nacional, fez muita coisa boa pela seleção brasileira, apesar de não ter ganho uma Copa do Mundo. Mas está misturando as bolas ao falar que a Bel Ferreira tem esse diferencial por se tratar de jogar em casa com grama sintética. Quando a gente joga fora, a gente ganha mais do que ganha quando a gente está aqui dentro de casa. Zico, então, essa não cola. Você fique a par do seu time, a gente fica a par do nosso. Quando os dois se encontrarem, como foi o caso da final da Libertadores passada, que vençam o melhor. Tamo junto, rapaziada. Não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal que fortalece bastante. Um grande abraço e avante palestra. Não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal, não esquece de deixar aquele like.